Queridos amigos e irmãos, ao longo da quaresma celebramos a campanha da fraternidade com o intuito de trabalhar para a superação da violência. Estamos na Semana Santa e refletindo sobre a paixão e a morte do Senhor entendemos de que maneira se pode vencer o mal, amando, fazendo o bem. Fiel à mensagem de paz e reconciliação de Jesus Cristo, além de denunciar a violência e a guerra e de opor-se a elas com firme decisão, a Igreja oferece sua colaboração para a superação da violência, dando orientações como partilha de sua experiência e de sua fé. São João XXIII publicou uma encíclica sobre a paz, Pátia em Terres, no dia 11 de abril de 1963. Nela denuncia, a violência só é sempre destrói, nada constrói, só excita paixões, nunca as placa, só acumula ódio e ruínas e não a fraternidade e a reconciliação. E ele ensina, a todos os homens de boa vontade, incumbe a imensa tarefa de restaurar as relações de convivência humana na base da verdade, justiça, amor e liberdade. As relações das pessoas entre si, as relações das pessoas com as suas respectivas comunidades políticas e as dessas comunidades entre si, bem como o relacionamento de pessoas, famílias e organismos intermédios e comunidades políticas com a comunidade mundial. Também o Conselho Vaticano II constata, para edificar a paz, é preciso, antes de mais, eliminar as causas das discórdias entre os homens, que são as que alimentam as guerras, sobretudo as injustiças. Muitas delas provêm das excessivas desigualdades econômicas e do atraso em lhes dar remédios necessários. Outras, porém, nascem do espírito de dominação e do desprezo das pessoas. E, se buscamos causas mais profundas, nascem da inveja, da desconfiança e da soberba humana, bem como de outras paixões egoístas. Como o homem não pode suportar tantas desordens, delas provém que, mesmo sem haver guerra, o mundo está continuamente envenenado com as contendas e violências entre os homens. No mesmo documento, o Conselho destaca a importância da educação, da comunicação e do caminho do diálogo para a superação da violência. Aqueles que se consagram à obra de educação, sobretudo da juventude, o que formam a opinião pública, considerem como gravíssimo dever o procurar formar as mentalidades de todos para novos sentimentos pacíficos. Por nossa parte, o desejo de diálogo guiado apenas pelo amor pela verdade e com a necessária prudência não exclui ninguém. Como Deus Pai é o princípio e o fim de todos, todos somos chamados a ser irmãos. Por isso, chamados pela mesma vocação humana e divina, podemos e devemos cooperar pacificamente, sem violência nem engano, na edificação do mundo na verdadeira paz. Após o Conselho, as mensagens pontifícias para o Dia Mundial da Paz, instituído pelo Beato Paulo VI, têm retomado e aprofundado diversos aspectos que fazem parte da promoção da paz e, portanto, também do caminho de superação da violência. Nessas mensagens, se indicam diversos âmbitos de atuação, as opções e condutas pessoais, a família, as relações interpessoais, a convivência social e as relações internacionais. São também propostos e analisados, perpassando esses âmbitos, os mais diversos valores que tecem no caminho para a vitória sobre a violência, os direitos humanos, o respeito pela dignidade de cada pessoa, a justiça, a verdade, a comunicação autêntica, a educação, o perdão, a reconciliação, a fraternidade e a fé. Na mensagem para o Primeiro Dia Mundial da Paz, o Beato Paulo VI destacava que a superação da violência se baseia em um espírito novo, um novo modo de pensar o homem e seus deveres, e o seu destino, o qual, por sua vez, se constrói com uma nova pedagogia, a educação das novas gerações para o respeito mútuo, para a fraternidade e para a colaboração entre as pessoas, em vista do progresso e do desenvolvimento. Nessa ocasião, em vista disso, indica um conjunto de valores, a sinceridade, a justiça, o amor, a liberdade das pessoas e dos povos, o reconhecimento dos direitos da pessoa humana e da independência das nações. E proclama a sua convicção do Evangelho pode brotar a paz, não para tornar os homens fracos e moles, mas para substituir nas suas almas os impulsos da violência e da prepotência pelas virtudes viris da razão e do coração do humanismo verdadeiro. Os valores cristãos da fraternidade universal, da misericórdia, do perdão e da oração são fundamentos da contribuição que os cristãos, a partir de sua fé, são chamados a dar na vitória sobre a violência. A construção da paz e a superação da violência necessitam de específica educação. Como a paz deve estar primeiro nos espíritos para poder verificar-se depois nos acontecimentos, a educação adquire um papel de primeira relevância. A interiorização da paz é verdadeiro humanismo. Sua importância é destacada pela citação de Santo Agostinho para associar os homens entre si, não basta a identidade da sua natureza. É necessário ensinar-lhes a falar uma mesma linguagem, isto é, a da compreensão, a usufruir uma cultura comum e a compartilhar os mesmos sentimentos. De outro modo, o homem preferirá encontrar-se com o seu cão a encontrar-se com um homem estranho. Na tarefa educativa se destaca a insubstituível missão da família. Baseada no amor e aberta ao dom da vida, a família leva em si o futuro mesmo da sociedade. Tarefa sua muito particular é a de contribuir eficazmente para um futuro de paz. Nessa mesma tarefa destacam-se os meios de comunicação social, que formam a opinião pública e configuram uma linguagem adequada para a superação da violência e a construção da paz. Trata-se do compromisso com a verdade e com o bem comum. De um coração conquistado para o valor superior da paz, ao contrário, surge a preocupação de escutar e de compreender o respeito pelos outros, a doçura, que é verdadeira força e a confiança. E é uma linguagem assim que põe no caminho da objetividade da verdade e da paz. Quanto a este ponto, é grande o papel educativo dos meios de comunicação social. Recorre muitas vezes a constatação que a paz e a justiça são inseparáveis. Uma situação de paz no pleno sentido do valor da expressão não pode coexistir com a injustiça. O respeito pela dignidade humana e pelos direitos humanos são presupostos da paz. Sua violação gera violência. Uma paz verdadeira não é possível se não se promove a todos os níveis o reconhecimento da dignidade da pessoa humana, oferecendo a cada indivíduo a possibilidade de viver de acordo com esta dignidade. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.